Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço E o vídeo de hoje tá muito louco galera, que hoje nós vamos conhecer o canivete Thor, Thor 1, da cutelaria Corneta E vocês já perceberam, eu tô num cenário diferente, que eu tô na casa dos meus pais Então aguardem os próximos vídeos, que vai ter vídeos muito legais aqui no canal Febre do Aço E se você não quer perder essas dicas, essas coisas legais, você tem que se inscrever no canal E se inscreve no canal, que ele é de graça, meu E gostou do vídeo, dá um like É um jeito que você ajuda e fortalece esse tipo de conteúdo E tá vendo o sino? Olha lá que beleza de sino Ativa o sino Quando você ativa esse sino aqui, você recebe mais vídeos como esse Então chega de conversa, bora lá pra bancada, que eu quero mostrar esse canivete pra vocês E vou mostrar outros modelos também muito legais Então chega mais aí Esse daqui é o canivete da marca Corneta E o modelo dele é o Thor 1 O pessoal que é mais novo, talvez não conheça essa marca E também não conheça a qualidade da Corneta Mas é excelentíssima a qualidade desses produtos Esse canivete aqui galera, impressiona pela espessura da sua lâmina Dê uma olhada na espessura da lâmina do canivete Perceba também que além dela ser espessa, ela está muito bem alinhada aqui no meio dele Mas também esse canivete não é todo a perfeição Vou falar pra vocês os defeitos que eu acho, pelo menos na minha opinião que eu acho que este canivete tem Ele tem um desbaste que é um flat bem fino Olha aqui, ele é bem espesso em cima, mas olha aqui a finura daqui do flat Nossa Tiago, é mesmo E galera, isso daqui ó, tem um corte E não é só porque corta papel, tem um corte excelente não galera, viu Isso daqui você consegue fazer a barba aqui ó, fácil Ele depila você todinho E pra provar aqui pra vocês ó Eu já tô meio até sem cabelo aqui Mas pra provar pra vocês, eu tô numa posição horrível aqui Mas ó Liso, liso Você, se você quiser, dá pra você até fazer sua barba Ele tem um fio bem fininho O negócio corta mesmo E ó, um recado aqui pra vocês Vira ele a 30 conto, debaixo do braço a depilação é 50 tá Não perca essa promoção da depilação que é por tempo limitado hein Fala sério galera, não vai achando que é grosso aqui O dorso dele, que ele não vai cortar Vocês viram, ele corta muito bem Ele é um canivete bem clean Caso vocês não perceberam, cadê aqui o parafuso central aqui da lâmina Mesmo Tiago, cadê esse parafuso, esse parafusinho aqui Não galera, isso daqui segura a tala Porque ele tem um corpinhaço ó Essa parte prateada E essa parte preta aqui que vocês estão vendo as talas São em alumínio E elas são presas por esses parafusos aqui torque Ué, e cadê o parafuso aqui, o pivô central Tiago Se você retirar as talas Você vai encontrar o parafuso aqui E vocês já repararam aqui Ele tem um clipe deep carry Vem até o final, clipe removível Dá para você tirar O que é que eu aconselho? Esse tipo de material aqui, galera Se você quiser inverter o clipe Colocar ele para baixo assim Se bem que não dá para fazer a abertura wave Então não tem nenhum porquê você modificar assim Mas tem gente que gosta do canivete assim Dá para você retirar e furar aqui Porque o alumínio é metal Você faz uma furaçãozinha aqui com a broca E coloca o clipe do outro lado Então vocês já perceberam Ele é bem aqui, bem clean mesmo Não tem nenhum olhar aqui Para você colocar um paracord A abertura dele é feita por polegar E galera, é o seguinte Quando eu faço os vídeos E aí sempre vem os canhotos E pergunta Tiago, dá para mudar aqui o pino O tub stand de lugar? Eu falo o pino aqui de abertura por polegar Para não confundir a galera aí Que está começando a falar tub stand Essas coisas, esses termos técnicos aqui Então a gente está aqui no Brasil É o pino de abertura por polegar Tudo bem? Dá para trocar ali de lado? Galera, não dá Você sabe por quê? Eu vou chegar perto aqui para vocês verem Ele tem, a abertura dele é por polegar E não tem mola, tá? Ele não possui mola, tá? Ele é suave para abrir E suave para fechar Só que é o seguinte Do outro lado aqui Ele tem uma trava liner lock Se vocês repararam aqui Ele tem a trava liner lock Que até é uma trava espessa Para bem no meio Bem certinho aqui Ele é bem fiel esse caniveiro Porém, se você quiser retirar esse pino E trocar de lugar Olha só o que vai acontecer aqui galera Quando você fechar Olha aqui a trava liner lock Onde vai vir o pino Deixa eu focar Entenderam? Ele vai pegar um pedaço aqui E não vai fechar direito E aí a lâmina vai ficar assim E isso aqui é perigosíssimo Porque aqui galera Ele tem um sistema Que ele puxa Só para vocês verem Se encosta aqui Ele puxa Você viu o barulhinho? Você vem aqui Então ele não abre assim Do nada Ele não vai abrir do nada Ok? Considero ele Um canivete mediano Porque ele tem 10 centímetros e meio fechado E ele aberto No total Tem exatamente Cravado aqui 18 centímetros Ponto 3 E lâmina Tiago? Quanto que ele tem? Galera de lâmina Dá uma olhada aqui Ele tem quase 8 centímetros Ou seja Moradores do estado De Minas Gerais E de Rio de Janeiro Podem adquirir esse canivete E portá-lo Porque não vai ter problema Pois ele tem uma lâmina Menor do que 10 centímetros E o legal também É que ele não é um canivete pesadão Porque ele tem essas talas de alumínio E ele é um canivete Até mediano Ele tem 105 gramas Agora que está a grande dica Aqui do canal Febre do Acinto Outra, não se esqueça Se inscreve no canal Dá um like Para ajudar aqui Esse tipo de conteúdo Qual que é a dica aqui galera Neste canivete aqui galera Calma lá Ele possui uma lâmina Num aço 420 Mas aço 420 é ruim? Não é galera O aço 420 É um aço muito fácil De você trabalhar Você vai fazer uma afiação Ali tranquila Caso ele perca o fio Você mesmo consegue afiar Então não vai achando Que é complicado Nossa Tiago Ele tem um desbate Assim vai Não Você mesmo vai conseguir afiar Ele vai continuar cortando Melhor ainda Do que de fábrica Como assim Tiago Melhor que ele ficar Porque assim galera Quando ele vem de fábrica Tudo canivete Eles vem de fábrica O que acontece? Faz uma afiação de fábrica Normalmente é feito por lâmina Por máquinas Então encosta lá Vem as lâminas Vem o negócio Faz assim E isso O que que acontece? Fica uns resquícios Aqui ainda Da afiação Microscópicos Vários assinhos Assim Vários pedacinhos Isso daí Quando você vai passar Para fazer um corte limpo Isso interrompe Não é que não vai cortar Ali corta Mas aí você vai Ter aquelas interrupções Você vai Tá cortando De repente Para no meio É algo assim Que está acontecendo Então chegou na sua casa O que você faz? Um estrope de couro Pega uma bota de couro Qualquer coisa de couro Passa assim Para tirar os resquícios Ou você também pode usar Uma chaira Vou tentar achar Essa chaira aqui E deixar o link Na descrição Porque eu acho Ela muito boa E outra dica Aqui desse canivete Se você for usar A chaira O que que eu já percebi? Que tem canivete Tem faca galera Que você tem que passar Desse jeito assim E depois desse jeito assim E também percebi Que tem facas E canivetes Que você tem que passar Desse jeito assim Igual açougueiro Este canivete aqui Você tem que passar Ele assim Ele vai ter um fio Bem maior Ok? Achando que a lâmina É grossa Que você vai ter que deixar Assim ó Tá? Você deita ele mesmo Aqui assim ó Deita ele quase Chega a encostar Tá? Passa assim E passa assim Passa assim Passa assim Sem fazer força ó Suado Faz assim Faz assim Pronto Uma coisa que eu não posso Deixar de falar Para vocês galera É o seguinte Esse estilo de lâmina Aqui ó Que vocês estão vendo Essa barriga aqui Ela faz um corte Bem profundo Esse canivete aqui Ele vai cortar Que é uma beleza Porém Você tem que saber que Se você usar um canivete Desse aqui ó Com fio full flat Que que acontece? Ele vai cortar Profundamente E vai entrar normal Só que a espessura dele Este canivete aqui ó Ele vai cortar Profundamente Só que ele chega Nesta parte aqui Além de ele cortar Ele separa Ah Tiago Entendi Então não posso mencionar Aqui mas caso você passe Né Né Não posso falar Não vai fazer um corte Fininho Ele vai vir profundo E vai abrir Um talho gigantesco Para vocês entenderem melhor Vamos botar na prática Aqui ó Então esse tipo de canivete Aqui ó Que tem um fio full flat Tá vendo? Um fio full flat É liso aqui ó Você vai fazer isso daqui ó Lembrando que galera Tem muita gente Que aperta assim né Para cortar Use a extensão da lâmina Faça isso aqui com ele tá Ou para frente Ou puxe Mas se você notar ó Olha só O que que vai acontecer Ele vai fazer um corte aqui ó Limpo e tal E agora Tiago Com esse daqui Esse daqui acontece Isso daqui ó Quando você cortar Olha aqui ó A diferença Como ele abriu ó Então já chega aqui Ele já vai cortar mais Ele é mais profundo Ok Corta igual E provando isso ó Vou colocar um aqui Para você ver o que ele faz E esse daqui ó Olha a diferença ó Você consegue perceber Nossa Tiago Agora eu entendi Que você mostrou na prática Eu entendi Então galera Esse tipo de fio aqui O que que acontece Você consegue por exemplo Descascar uma laranja Com esse daqui e tal E esse aqui Tiago Não Porque também Você vai conseguir Só que você vai conseguir Fazer coisas Que esse daqui não faz Coisas mais parruda Por exemplo Cortar a corda A corda grossa Você vai botar aqui ó Paf Ele vai cortar Para corde Corda Bricacha Todas essas coisas Então galera Esse canivete aqui O Thor 1 Vai permitir você fazer Coisas mais parruda Por exemplo Fazer um entalhe Olha isso aqui ó Como ele é Só de se encaixar aqui Você faz tranquilamente Aqui um entalhe Se você quiser Determinado As madeiras É claro Ele tem um corte Galera Bem fiel Você consegue Só de empurrar aqui Você já consegue ver Que ele é Bem eficiente Esse daqui é bom Essas raspinhas aqui Para fazer ninho Para fogo E para mostrar Aqui o fio dele Vamos tentar fazer o seguinte Essa mangueira Aqui é uma mangueira De pressão Um pedaço De mangueira De pressão Você vê aqui São fibras Dentro Tem uma borracha Ô Thiago Não sei não Isso aí vai dar certo Se eu dobrar assim Será que ele corta assim Dois Não Vamos tentar assim Para ver o que acontece Se bem que a lâmina É quase do mesmo tamanho Então pode ser Que a pontinha Aqui do negócio Não corte Tá Mas O que custa tentar Só para a gente ver O poder do fio Aqui dele Ó Passar uma vez Aqui ó Ou seja Porque a lâmina Não é grande O suficiente Mas vocês viram Ele tem um corte Bem louco Então galera Pode adquirir Aqui os produtos Da corneta Que você não vai Se arrepender São produtos Bons mesmo E de qualidade Para vocês Que ficaram até O final Aqui do vídeo Quero mostrar Um negócio Rapidinho Aqui para vocês Cara Da corneta Que foi um dos primeiros Canivetes aqui Da corneta Vendidos aqui no Brasil E para quem não sabe A corneta existe Desde 1787 O louco meu sim Ela tem origem alemã E o legal dela É que essa marca Aqui ó O Weisberg O que que acontece Deixa eu só mostrar Aqui para vocês A Weisberg Ela detém os direitos Ela tem essas marcas Aqui ó Marcas que foram criadas Pela Weisberg E a corneta Está bem aqui ó Nossa Tiago Que bem doido Então o negócio É bem antigo É cara E para você Que tem dúvida Sobre aqui ó O nome da corneta É bem interessante A história Quando eu contei Essa história aqui Eu não li Falaram que eu estava doido Então tá aqui Eu vou mostrar aqui Para vocês ó Que não é zoeira não Na época devido Ao analfabetismo De grande parte Da população Os grandes fabricantes De espada e lâminas Eram identificados Por símbolos Cada um com seu Significado e importância Relata-se que Cada chegada Na base do exército De novas espadas Era anunciada Ao toque de uma corneta A associação dos soldados Era tão grande Esse acontecimento Que o fabricante Passou a gravar A corneta Em suas espadas E passa a adotá-la Como símbolo De sua cutelaria Surge então A corneta E esse aqui Foi o canivete Mais emblemático Da corneta Que foi fabricado Esse aqui é fabricado No Brasil Viu galera Tem gente que fala Que é fabricado na China Esse aqui é fabricado No Brasil Ele é todo em latão Dá uma olhada aqui ó Em latão Pinozinho em latão E ele contém aqui A trava slip joint Em aço Ó que é o seguinte Isso aqui é um aço carbono Que vocês não tem noção Cara Isso aqui corta Que é uma beleza E olha o formato dele aqui ó O canivete Quando começou a ser fabricado Aqui no Brasil Foi em São Paulo Na rua Paraguaçu Perto de onde eu morava Ali em Perdiz São canivetes muito bons Você consegue comprar ele assim Separado Ou nessa caixinha aqui Comemorativa Que também vem com esses Explicativos aqui E eu só posso afirmar Uma coisa pra vocês Aonde você passar isso daqui Ele corta E corta mesmo E uma coisa bem interessante Aqui que as pessoas não reparam Se liga aqui no formato Do canivete Não sei se vocês conseguem Perceber aqui ó Que ele faz isso aqui Pra cima ó Por que Tiago? Porque ele não Ele também Ele serve pra pegar assim Mas o jeito certo De pegar esse tipo de canivete É assim ó Olha como ele encaixa na mão É mesmo Tiago? Sim é pra você descascar Fazer as coisas Com esta pega Ele é conhecido até hoje Como peixinho Canivete muito legal Que eu gosto da corneta Tá aí mais uma dica aí Pra vocês do canal Febre do Aço E o canivete Thor 1 galera Vem nesta caixa aqui Todos os Thors Vem nessas caixinhas aqui ó Eu tenho um outro Thor aqui O Thor 4 Que vai ficar para outro vídeo E o mais legal de todos Que eu acho Esse aqui ó O Thor 6 E eu vou até dar uma palhinha Aqui do Thor 6 Só pra vocês verem Como que ele é Olha isso aqui ó Olha o tamanho dele Ele já vem com essa tira de couro Esse linear de aqui Olha isso aqui Que legal cara Olha o canivete Como é bem feito Vem com backspace aqui Ele é mosqueado Ele não possui mola Ele é pequenininho Olha só que pedo Interessante o canivete tem Muito legal né Mas isso vocês vão ver Em outros vídeos Vocês vão ver os outros Canivetes Thor E vários outros canivetes Também Que a corneta tem Além desses que eu estou segurando aqui Tem vários Eu tenho certeza que vocês vão gostar E muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí gostou Thiago do céu Canivete legal Thiago corta Que uma beleza E galera É um canivete muito legal Vou deixar o link na descrição E também fixado no primeiro comentário E se você não quer perder Essas dicas Essas coisas legais Você tem que se inscrever no canal Caramba Se inscreve no canal E se inscreve no canal agora Ele é de graça E gostou do vídeo Dá um like É um jeito que você ajuda E fortalece aqui o canal E tá vendo o sino Olha lá que beleza de sino Ativa o sino Quando você ativa esse sino Você recebe mais vídeos como este Precisa ficar triste que acabou Vai aparecer aqui vários cards É só você clicar em um deles E continuar assistindo o canal Febre do Aço Beleza? Então beijo no coração Fica com Deus E até a próxima Uou E até a próxima